E aí galera, vai mais uma dica pra você mitar a pistola Eu tenho aqui já meu time montado aqui, né? Pra poder ir em busca de mais uma mitada Com apenas 101 cartoletas e 59 centavos de cartoleta Eu botei o seguinte time, botei aqui como técnico o técnico do Fluminense Marcão vai jogar contra o Atlético Mineiro O Fluminense joga em casa, precisa sair da zona de rebaixamento Então eu coloquei aqui o Marcão para ser o nosso técnico Como não era de ser surpresa pra ninguém, coloquei aqui o Tadeu Tadeu um goleiro que na última rodada ele foi meu capitão E vai continuar sendo meu capitão porque a última rodada que ele jogou Além de sofrer gol, ele ainda conseguiu mitar E somou 9 pontos, 9 pontos Que me ajudou aí a fazer uma boa pontuação no Cartola Beleza? Então também eu tenho aqui ó Na minha lateral O Vasco que vai jogar com o Goiás Mas caramba cara, você vai colocar uma lateral Que vai jogar contra o Goiás E se esse lateral fizer gol? Se ele fizer gol ele soma 8 pontos Se ele somar os 8 pontos Com mais O bom ataque que bote aí 9 Do Tadeu 18 Então 8 com 18 Vai dar 26 pontos Entendeu? Então Tô bem na fita com ele Eu digo que eu falo assim Ah você é maluco Coloca atacante contra goleiro Goleiro contra atacante Entendeu? Mas isso aí é uma coisa que é de intuição E eu vou seguir a minha intuição E sempre dá certo Aqui na zaga eu coloquei o Kaká O Cruzeiro vem crescendo Vai jogar contra o Havaí O time que tá lá embaixo O Cruzeiro precisa se manter E tem um time melhor Um time mais organizado E o Kaká vem aqui mostrando né Que tem feito um bom jogo Ele entrou no lugar do Ah esqueci o nome Ah o Dedé Entendeu? Então trocaram o Dedé pelo Kaká O Dedé acho que tá contundido Não sei Mas tá aí o Kaká Que vem fazendo aí Umas boas pontuações aí E se você olha aqui embaixo Na variação de preço dele aqui Ele está subindo Então se ele subir mais um pouquinho Na próxima rodada Você vai agregar mais cartoleta Para o seu próximo jogo Temos aqui o Jeromel Um cara que Não pontuou na última rodada Porque não jogou Vai entrar com um SG Pode ser que leve um gol do Flamengo Tudo é possível Entendeu? O Flamengo vem muito bem Mas o Jeromel mesmo Ele jogando contra um time Que é bom assim como o Flamengo Que tá numa vibe Certamente ele vai pontuar Porque ele é um bom defensor O Jeromel é muito raro Ele negativar Ele até pontuou abaixo Mas negativar É difícil Eu vou aqui de lateral também O Urinho Por que eu botei o Urinho? Porque o Urinho também Ele não pontuou E tô contando com Os cinco pontos dele já De SG Porque o Fluminense vai jogar Como eu já disse Com o Atlético Mineiro Vai jogar O Fluminense vai jogar em casa Precisa vencer E além disso O Urinho é um cara Que a sua pontuação média Ele tem poucos jogos Mas a sua pontuação média É de 4.9 Com certeza Ele pode ser Que se ele fizer A pontuação média De 4.9 Mais os cinco Vai somar os nove pontos É uma suposição Pelo fato O Fluminense está precisando Jogar E pontuar bem Entendeu? Pra poder sair aí Dessa zica maluca aí O meu tricolor Então por isso Eu escalei ele Agora Nós vamos pro meio campo No meio campo Eu coloquei O Rodrigo Lindoso A média dele é de 5.46 A última pontuação dele Foi 3.50 Não fez uma boa pontuação Mas ele é um cara Que além de fazer gol Ele ainda rouba Bastante bolas Ele sofre bastante falta Por ser um bom meio de campo E é um cara Que está sempre servindo Os seus parceiros Para poder Fazer gol Então A assistência Também Ele pode pontuar Outro meio de campo Que eu coloquei aqui Foi o Vitor Bueno Que São Paulo Que vai jogar contra o Santos O São Paulo Não vem fazendo lá Uma boa partida Porém o Santos É um time que vem Vem atacando E vem avançando E está brigando aí Para poder permanecer No G4 Bom Tendo em vista Que o São Paulo Não vem jogando muito bem Isso não influencia diretamente Na individualidade Do jogador No meio de campo O Vitor Bueno Que tem a sua média De 3.24 Também tem a sua variação De preço Subindo 0.39 E a sua média De 4.10 É uma boa média Um outro meio de campo É o Thiago Neves Que vai jogar contra o Havaí Thiago Neves É um cara que É decisivo É um meio de campo Que serve os seus parceiros Dá assistência Faz o peão ali no meio de campo É um jogador inteligente Sua média É de 4.53 E é um cara Que se pintar um pênalti Uma falta Ele pode fazer um gol Pode surpreender Então eu coloquei O Thiago Neves No meio de campo Vamos agora Para poder fazer aqui O ataque No ataque Eu coloquei O William Pocket Na última Ele pontuou 16.30 A sua pontuação média É de 5.39 A sua variação de preço Está subindo muito Está 2.73 Vem pontuando muito bem Vai jogar contra o Corinthians Fora de casa Mas É um cara Que está sempre chutando Para gol Clareou Ele chuta Além De roubar Também bastante bola O William Pocket É um cara Que eu estou Acreditando Na possibilidade De fazer uns bons pontos Aí O Corinthians É um time Que vem aí Crescendo Né Então eu fiz aqui Uma escalação Um pouco arriscada Mas como o William é defensor Atacante Vou Estar na expectativa De que ele venha Jutar bastante para gol Temos aqui O Bergson O Bergson Ele é do CSA CSA vai Jogar na casa Da Chapecoense O Bergson Tem feito bastante gol Aliás O Bergson Tem se apresentado Muito bem Tem feito gols E Ele começou a jogar Há pouco tempo Né No Ele tem Aliás Ele tem poucos jogos No Ceará O Ceará É um time Que Não vence muito Bem das pernas Mas Pelo fato De jogar com a Chapecoense Que também não tem Um bom aproveitamento Em casa Entendeu Ele está Em uma situação Bem complicada Então Eu vou acreditar Que o Bergson Venha fazer Uns bons pontos Com possibilidade Até de fazer gol A pontuação média Do Bergson É 2.73 Não tem jogos Suficientes Para ter uma boa Avaliação de média A última pontuação Dele Foi 0 Porque ele não jogou Na última rodada Então Vamos lá agora Para o último Atacante Para a gente poder Fechar Esse 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 cartola Bom Nós temos aqui No próximo jogo São Paulo e Santos Caramba Mário Mas você vai colocar Jogador do São Paulo Contra o jogador do Santos Tá Mas eu estou falando Do Marinho Um cara que é rápido Que avança Pelas pontas Que cruza a bola E que chuta Para gol Então Para você ter uma ideia No último jogo Ele fez 15.10 Foi um Um dos mitos Aí Da rodada passada E acredito que Agora nessa rodada 33 Por jogar Com o São Paulo Que está um time Muito irregular Acredito que ele vai fazer Uma boa pontuação A pontuação média Do Marinho É 4.75 Variação de preço Dele também Está subindo 0.97 E aí está O meu time Montado Então galera Está aí a dica Está aí a dica Com apenas 101,59 Cartoletas Eu montei Esse time aí E vamos Para a mitada Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau